Fala galerinha, beleza? Bem vindo a mais um vídeo de Albion Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aqui like pra ajudar na divulgação E galera, se você perdeu a série ou você não viu os outros vídeos, tá na descrição do vídeo, tá? Todas as séries aí do Albion, pra quem quer acompanhar, tá ok? Eu esqueço de falar isso Galera, tem muita coisa aqui que eu tava enquanto isso, eu tava passando nas lojas Agora que deu um branco, agora que liberou meu cérebro E eu acabei de ver agora como é que faz as coisas Se alguém viu, falou, mas ele é burro, ele não viu isso aí, velho Quem vê vídeo é uma coisa, quem joga é outra, pôs isso na cabeça, tá? Que eu sei que vai vir trouvando Então, você jogando é uma coisa, você não sabe nada Tipo, quem tá jogando não sabe, daí descobri, eu tô descobrindo o jogo, tá ok? E quem que tá vendo vídeo, é fácil porque ele vai num canal, vai no outro, vê lá, não sei o que E ele sabe, eu não tô vendo o canal, eu não tô vendo vídeo Tô jogando o jogo, entendeu? É diferente de quem joga, de quem que vê vídeo, tá ok? E sempre quando você vê o vídeo, eu já tô lá na frente Tipo, você viu esse vídeo hoje, eu já tô uma semana jogando o jogo, entendeu? Porque eu já mandei o vídeo lá atrás, entendeu? Então, eu já descobri as coisas Então, é normal, tá? Mesma coisa que vocês vão conseguir ver, eu também vou conseguir ver Então, eu boei muitas coisas aqui, que eu tava vendo aqui, tá? Primeira coisa, fazer tecido E eu preciso de algodão Não temos algodão, por quê? Porque eu não catei ainda, né? Então, deixa o tecido pra lá Vamos fazer outra coisa aqui Deixa eu ver onde que eu tô Deixa eu ir lá no mago, fazer minhas armaduras E depois eu vou fazer tecido Por que tecido? Porque eu quero fazer um item Ah lá, eu preciso de fazer aqui, ó Preciso de tecido simples E pra fazer tecido, eu preciso do quê? Eu preciso de... Eu esqueci o que eu preciso Deixa eu vir aqui vendo o cara aqui É aqui embaixo, ó Algum doido aqui É esse doido aqui Esse doido aqui, ó Pra fazer tecido É algodão? Eu preciso de... Algodão Beleza, véi Pra fazer algodão, eu preciso de algodão Então, vamos fazer o quê? Vamos lá pra nossa casa Tá? Pra nós dar uma relaxada Tentar plantar alguma coisa lá Umas ervas Medicinais, tá? Medicinais Pra cá Plantar umas ervas medicinais E... Aí nós vamos lá Farmar Que eu não farmei algodão, né? Que eu não sabia E a armadura é lá, né? Cês viram lá Que eu boiei pra caramba Vai, ô cavalo Entra ali Cadê aí, cadambo? Vamos pra ele Eu posso ir na guild, né? Mostrar a guild pra vocês Mas vai que eu vou lá Ele chegou lá Da treta Vai que os caras estão no... Pegou a coisa da guild Aí tô fodido Tá, eu liberei uma construção aqui na frente Vamos lá, daí Aqui, ó Isso aqui Uma ou duas Liveria um monte aqui, né? Deixa eu ver agora Vamos... Vamos fazer... Agricultura Aqui, ó Fazenda Plantar e cultiva Como assim? Ah, tá aqui, caramba Nossa, fazenda Construir Tem que pagar pra tudo, né? O que que precisa aqui? Madeira Nossa, eu preciso... Como é que é essa árvore aqui? Eu não sei o nome Eu tenho ela? Acabou Pedra Ah, pedra eu tenho Pedra vai dar Tá, pedra deu O que que é isso aqui, velho? Tem como você falar o nome pra mim? Isso aqui... Acho que é Beto, ó Deixa eu ver Que é Beto Vamos cortar uma árvore minha aqui pra ver Deixa eu subir aqui Eu catei... Putz, cadê? Acho que eu catei certo Deixa eu ver Sim É do Tier 1 Vamos cata mais Deixa eu ver se eu tô gravando, né, velho? Porque isso aqui é uma parte importante Que não tem como voltar Tá gravando Vamos cortar mais árvore aqui Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, né? Tem que tá bem pertinho, velho Que eu tô pesado Isso aqui é minha casa, tá, galera? Deixa eu mostrar meu mapa aqui, ó Pra vocês Tá vendo? Tudo isso aqui é meu terreno Aí eu tenho que ir upando ele Aí eu vou ser fazendeiro por quê? Por causa que na guild, galera O fazendeiro tem que ficar levando comida pra guild Então, por isso que eu vou ser fazendeiro Esse é meu trabalho E o fazendeiro é o que dá mais dinheiro no jogo, né? Tá passando cara de novo Aquele corno Passa anunciando na rua Nossa, filha Que bacana É, um fogãozinho É, onde fica? Ah, fica na rua Não sei do cão Deixa eu ver aqui Ah, proprietário Pitico Construtor Pitico Acesso Particular Não Entregar Que porra é essa? Ninguém pode atacar Informações Reparar Que porra é essa? De reparar Ah, durabilidade E agora? Como planta? Reparar Beleza Plantar Que é bom Não sei Como nós vamos plantar, meu filho? Aí é outra história Outra história Tem nada aqui, velho? Que eu possa ver? Como que planta? Particular Ninguém pode atacar Reparar Reparar Tá aqui E aqui Deve ser alguma coisa, velho Tá Outra história Vamos tentar Vamos tentar aqui Ó Já posso catar Esse aqui, ó Não sei Que dia Acho esse aqui Cadê? Tinha aparecido Um martelinho Sai pra lá, bote Nossa Esse bicho é muito grande Aqui, ó Ah, é madeira Eu cortei, né? Tá Como que nós vamos fazer, mano? Preciso de achar Agora muda, né? Deixar comida Cenoura Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui no tir Agora eu quero vir pra cá, ó Quero plantar 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 aqui, ó Omelete de galinha Ah, isso aqui é galinha Não, eu quero plantar Canteiro de trigo Trigo seria pra galinha Não, ainda não Conflict Claro Semente de Agassion Acana, velha É, eu tenho que catar mesmo É Vambora Não, velho Muita um treco aí Deixa eu só conferir Pra ver se toca foice aqui Tô Toca foice E vamos caçar coisa Pra nós cortar Na minha fazenda Não tem, velho É, galera Na minha fazenda aqui Não tem Não vou ter É, na minha fazenda Eu não vou ter A comida Então vamos ter que buscar Lá naquele mapa Vamos pra lá, então E vamos tentar colher Umas frutas Pra nós plantar aqui Vamos fazer semente, né Deixa eu me levar embora daqui Vamos lá Eu vou vender todos esses itens Que eu tenho aqui, velho Que coisa a gente pega Já estamos aqui perto do mercado Olha o tanto de nego, velho Tá louco, velho Muito nego jogando Quero vender Vender Quero vender todas essas predas Quero vender toda essa coisa Quero vender todo esse cor aqui Ninguém tá comprando Pé de coelho Não ia vender também Vender tábua Vender preda Vamos vender Esse cobre, velho Tô meio assim de vender cobre, hein Vamos vender Ninguém tá comprando cobre E essa pedra? Não, tô comprando E vocês compram madeira? Compra? Beleza, velho Tão comprando aí madeira mais aí? Madeira? Madeira Essa madeira tá barata, hein Tá pagando barato Tá muito barato Tá roubado Só o cobre mesmo Que não tão comprando no momento 6 mil Já temos 6 mil 16 mil, né? Próximo update Cara Muito nego aqui nessa cidade, velho Vamos lá Aqui, galera O que que eu falo? Que eu acho que essa área VIP Tá vendo? Subindo aqui, ó Porque eu posso entrar Tem uma barreira Mas eu posso entrar Tá vendo, ó Vou entrar só pra vocês verem, ó Ó, tá vendo? Tem uma barreira aqui, ó Talvez só VIP Vai poder entrar depois Tá, vamos lá Catar comida Comida eu sei que tem Subindo aqui É foda ser de 1 giga, velho De 2 giga 3 giga O vídeo passado Vamos achar aqui Acho que eu tô leve, né, velho Acho que eu posso descer do meu Tô Tô, tô leve Eu só não vou catar pedra Os caras não tão comprando pedra, não Os corno Quero flor Eu tinha achado flor Naquela hora Vamos a pé mesmo, né? Esse aqui eu quero Se tiver eu quero Opa, tem, hein? Se fuderam Eu catei, hein? Nossa, tier 3 Era isso aqui Tá, pedra eu não vou querer Quero flor Flores Flores Victories É ruim essa câmera aqui, né, velho Flor, tio Flor Quero comida Aí, velho Vou roubar Esse aqui Não, isso aqui não tem Flor, flor Aquela hora eu tinha visto Não, onde eu vi aquela flor Será que eu vou ter que rever o vídeo Pra ver? Vou ter que abrir meus olhos gigantes Aqui pra ver se eu acho a flor Abrir os olhos gigantes É, o cavalo corre mais Mas não cabe muita coisa Aqui, flor Ah, o godão Ai, carai Tem um bicho ali Eu tô sem armadura Tô com aquela bosta de armadura lá, né? Ah, então esse aqui é o godão Esse aqui é o godão Então Então vamos roubar o godão Tem que matar uns coelhos Pra mim upar logo os cajados aqui Aqui, ó Vamos matar isso aqui Pra nós testar o nosso cajado Cara, mago dá muito dano, olha Vou pegar umas pedras de raposa aqui Vou pegar o godão Tá correndo tempo aqui? Tá Olha os minutos de vídeo Somos o godoeiro Somos o godoeiro Velho Galera, sabia que eu já apanhei o godão? Eu já apanhei muito o godão, velho É um saco colher o godão Por causa das bolinhas, velho Acaba com a sua unha Sabe as cutículas da unha, velho? Fode tudo Tudo dos avesso É chato pra caramba Espinha tudo, velho Você tem que carregar o faro de algodão Arrastando na bunda, velho Você amarra na cintura e vai arrastando Eu lembro que tinha ver que tava tão pesado, velho Que eu não conseguia nem arrastar Tinha que fazer força pra caralho Eu era pequenininho, tá? Eu ajudava a minha mãe, quer dizer Eu não trabalhava, eu ficava enchendo o saco O carro de barro pede algodão Sabe o pé de... O algodão, galera Ele não tem... O algodão não tem... Nem a godoeira Não tem... Sombra Eu tinha que achar um pé de algodão bem grande Ah, é Achei que era algum bicho forte Tem que achar um pé de algodão bem... Bem... Vai, caramba Ah, eu tô no bicho, velho Espera um pouco, senão eu vou morrer O pé de algodão não tem... Não tem sombra Aí você tem que ficar no... Eu ficava debaixo de um pé de algodão Só pra vocês tenham ver Tentava fazer Jogava um fardo por cima Galera, pensa no sol do cão Aí eu não gostava de ficar sozinho Que eu tinha medo Aí eu ficava atrás da minha mãe Eu ficava brabo Por que eu ficava atrás? Tô começando a pesar, velho Faz isso não, velho Faz isso não Que eu quero algodão Vamos catar madeira também, né, velho Já que vai estar aqui? Vou catar bastante algodão Fazer meu... Eu vou catar madeira Que vai Vai que precisa, né Lembrando meus tempos De algodãozeira Ih, já tô pesado Catar madeira, né Ó, tem algodão aqui ainda É ruim que tem que descer do burro Do bicho, né Dá pra catar pelo menos Um algodão por cima, né Vocês viram que tá subindo Um negocinho vermelho? Esse vermelho é mestria É pra mim poder catar as coisas mais fortes Quanto mais eu conseguir Tipo, dessa ave eu já acabei, entendeu Então não ganha Você vê, ó Vamos ver Ah, subiu a fama, tá vendo Então Quanto mais eu upo Mais coisa é melhor Algodão aqui, ó Ficou dando Algodão vai ter bastante Deixa eu matar esse bichinho Caralho, me fudi Acabei de sair do cavalo Aí eu não posso tacar magia Ó, ataquei Ó o dano que dá, mano Tô sossegado Fazer mago na veia Por que fazer arqueiro? O arqueiro é fraco, velho Agora o mago, velho Nossa O mago dá muito dano O mago é pra RPG, né Galera, o vídeo tá dando mais de um giga, velho Não sei porquê Eu tô quietinho 14 minutos Deixa eu montar, né, velho Senão eu vou ficar verda Ó, o algodão cresceu aqui Tá, algodão E como é que eu vou catar semente, velho? Vou ter que dar um rolé aí E ver se eu acho semente Será que não tá vindo semente junto? Não, só tá vindo algodão Caraca, tem muito algodão Tentar achar semente Agora não sei como que eu vou conseguir semente Deixa eu ver se tá upando aqui a algodão, velho Já sou mestrado nisso, ó Deixa eu ver aqui agora De semente O que que eu preciso? Somente de agarico A cana de velha É, velho Vamos ter que achar mais semente, hein Fora isso Vamos passar o mouse aqui E ver se a gente acha semente Tem que ter em algum lugar Tentar achar alguma flor diferente, hein Nossa, aqui tinha algodão, hein Nossa Nossa, eu tô com solução ainda Pra ajudar Por que eu não tô conseguindo catar esse algodão? Ah, uma coisinha esquisita desse jogo Se tiver em cima do negócio Você não consegue usar Ah, pelo menos eu tô upando a foice, né, velho Que antes eu não tinha upado Tá vendo? Ganhando fama Já pesei Ah, velho Eu vou ter que dar um rolezinho aí na cidade Ver se eu acho Vai pra lá, ó Tem que dar um rolezinho Ver se eu acho a planta Tá, acho que chega de algodão, velho Vamos ver se nós achamos essa Desgramada Nossa, o cara Cheio de coisa Vamos ver se a gente acha Esse tal de Nossa Nossa, ali tem muito lobo Oh, aqui tem lobo, ó O cara matou um aqui Tem que achar essa Vou catar madeira aqui já, né Nossa Parei longe Ah, o búfalo pelo menos ele é mais rápido pra montar nele Deixa eu ver o tempo do vídeo aqui 16 minutos Tem tempo Amara que eu ache Algodão eu já catei demais Será que nesse lugar que eu tô não tem algodão? Não, não tem bicho Não tem coisa Vamos devagar aqui e tentar ver se eu acho Flor eu preciso Vamos entrar aqui Só se eu pedir, né Não, eu não posso colher aqui Tá vendo? No chão não tem nada Ou eu tenho que upar leve? É saber, né O cara tá matando o bicho Cara, não vou achar Não vou conseguir achar Eu acho que eu achei Aí, ó Tá vendo? Eu não consigo catar Eu tenho que voltar Aí, agora Eu acho Eu acho Eu acho que eu achei Não, não deu Juro que eu achei que era ali Caramba Como que eu vou achar isso? Não Ali não adianta eu ir Como que eu vou Como que eu vou achar flor? Tem que perguntar pra alguém, velho Depois Eu vou fazer o seguinte Depois que acabar O vídeo Eu vou procurar no chat Conversar com a galera no chat Onde que eu consigo flor Porque senão os trolls Vão ficar enchendo o saco Do meu inglês Só que galera Meu inglês Eu entendo Eu não fico perdido, não Eu sou burro Não sei escrever direito Mas eu leio Eu leio e consigo Me dar bem Cara, eu não tô achando Flor Como que seria Essa flor Deixa eu dar mais uma olhada Aqui Talvez eu catando Algodão Ou eu ver alguém Se eu ver alguém Catando Eu sei que é Pera Vamos voltar Vamos fazer o seguinte Vamos voltar E Lá perto da casa Vamos tentar achar Alguma coisa lá Porque aqui Sendo sincero Eu não tô achando A galera tá colhendo Algodão aqui Deixa Deixa eu ver o mapa Mundi aqui Eu tô aqui Eu sairia aqui Red Pipit Ó Aqui é uma cidade Aqui é uma cidade Só que eu tô com medo De vir aqui Vamos dar uma olhada Na cidade Deixa eu ver se ela é PVP Não, não é PVP Quando é PVP Galera Quando eu vou sair De uma cidade pra outra Aparece na tela Ah não Aqui não é o que eu quero Só que quem sabe Vamos dar uma olhada Ver se eu acho aqui Pelo menos Flor Ver se eu acho Pelo menos Alguma coisa Pra me colher Diferente Só que eu acho Que não vai ter Não Não Devo estar fazendo merda Então vou voltar pra cidade Deve ser alguma Semente Deve ser alguma coisa Que eu tenho que fazer O próximo vídeo Vai ser em busca Da semente Dourada Vamos vazar daqui Sem busca Da semente Dourada Meu FPS Tá 27 26 Ah é porque Eu tô na resolução maior E o jogo Tá no máximo No gráfico Ah vamos vazar daqui Tem que ver Um noobzinho Catando Aí eu sei O que que é Eu acho Que é isso Eu acho Que eu tenho que Upar level Do streca Vamos catar O resto Vamos catar Mais algodão No meio do caminho E ir embora Eu catei alguns itens Ó Tá cheio Almeazinha é mago Com escudo Como assim tia Mago com escudo Tem um livro Que eu sei Que dá pra colocar Tá de noite No jogo Eu tô passando O mouse Quer ver se eu acho Flor Alguma coisinha Pra colher Tem muito guerreiro Né Vocês repararam Tem muito guerreiro No jogo Só que os que Farma mesmo Não é guerreiro Lá vem uma mulher Desgramada Falando de novo Anunciando Ô bando De FDP Fica o dia inteiro Passando Tipo é que nem Vê É o seguinte Propaganda Quanto mais enche o saco Menos a galera Vai atrás Bom eu sou assim Quanto mais eu vejo A propaganda Pior é Porque eu pego Harva Aí eu não compro Mesmo Vou pegar o algodão Aqui Eu não vou conseguir Catar isso aqui Tem que ir pra lá Vou voltar Pra catar esse algodão É Hoje produziu Hoje produziu o algodão Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Vaza daqui 22 Vamos vazar daqui Então vamos lá pra cidade Monta aí na bosta Do cavalo E eu não consegui Mesmo achar Semente Talvez Eu teria que comprar Essa semente Ou produzir Não sei que jeito Bora daqui Eu vou sim Olhar no minimapo Agora Agora que era A hora do cavalo Montar no cavalo Mas o cavalo Fica lerdo O cavalo Ele é só pra passear Mesmo Mas pra farmar É o O touro É o touro É o touro dourado Tizinho catando pedra Você é mago também Tá que nem eu Opa Cresceu aqui Esse é o que eu vi É o bonde do búfalo Opa Sai que é meu Sai que é meu Ai eu tô longe Ai qual é que eu me fodo Nossa Esse é duro O que é isso aqui Nossa Tier 3 Esse também é Tier 3 Ah Pelo menos eu tô dando fama Eu quero Tem que catar mais algodão Eu acho que eu tenho que upar mais Deixa eu ver se eu vejo aqui Missão de coleta Agricultura Colha semente de cenoura Ou semente de feijão É Semente de feijão Cenoura Mas onde que eu colho isso Mano Produza Porção de energia Onde que eu vou colher isso Semente de cenoura Na onde Aí fodeu eu Metiu Eu não achei semente aqui Pra colher Olha eu passo mal De cima Não acho Só acho madeira Vai dar pra não bater Nessa raposa O cara tirou Na raposa O cara tirou De cima do cavalo Ou foi impressão minha Parece que ele atirou De cima do cavalo Semente de cenoura Vou saber Vou comprar velho Fazer o que Né O que que era pra nós fazer Algodão Vou fazer Eu só vou fechar então Aqui a armadura Que era um Negócio Que eu tinha que fazer mesmo Olha o lag Esse lag é de play Tá galera Tô jogando longe Ping 200 Fazer minha roupa aqui Que é o objetivo Depois eu vou atrás Dessa comida Aí no próximo vídeo Lembrando galerinha Lembrando galerinha Que quando você vê esse vídeo Eu já joguei pra caramba Então talvez eu já tenha saído Eu já tenha achado Algodão Linha Linho Esse aqui é o que É algodão Eu preciso de linho Produzir Eu tenho que pagar Quanto que é a taxa 7 mil Não, não, não Isso aqui é pra comprar Linha Não quero comprar Tia Eu quero Eu quero fazer Tia Vai pra lá Essa vaca Vou roubar meu dinheiro Deixa eu ver O que eu preciso mesmo Tecido Simples Vamos vazar O cara Tá fazendo aqui Isso aqui Parece que é comprar Não vou mexer aqui Que eu acho Que é alguma merda Isso aqui Parece que é de guild Eu pago 17 Pra fazer Ah não Que susto Eu posso fazer Esse treco aqui Do tier 3 Não sei se eu faço Agora O cara falou Que o que tiver moedinha É de guild Não Que não é de guild Não Deixa eu ver Nesse cara Comida aqui Já Já que eu tô aqui Preciso de galinha Vê Eu não tenho nem Nem bode Imagina galinha Tá É Aí eu vou fazer Minha armadura Deixa eu lá no mago Lá vem o mago Com seus poderes Incríveis poderes No olhar Do necromas Vamos triunfar Vamos triunfar Muta não no cavalo Então Ele é o mago O mago O mago Fiquei pra guerreira Fiquei aqui mesmo Tem que achar de novo Tem que achar de novo O carinha Do tecido Será que é aqui que eu faço tecido? Não Eu quero fazer Acho que é algodão só Vamos ver aqui no meu mago Mobília acessório Vamos fazer essa Ah eu preciso aqui ó Tecido simples Vamos fazer Produzir tecido simples Não onde produz Eu não sei Tecido simples Vamos achar o cara Que faz Vé mas esse vídeo Deu tempo galera Não vou conseguir fazer aqui Capa de novato Eu vou fazer um baú Põe ela em casa Vamos achar o cabra Do tecido Então no próximo vídeo Galera Espero que vocês estejam gostando Dessa série Deixe aí seu comentário Lembrando que Todos os vídeos Tá na descrição Tá Todos os vídeos da série Vai tá assim Toda série Uma coisinha Vai ter um link Se você clicar nesse link Você vai ver todos os vídeos Dele Tá Então é só você Conferir aí E eu clicar Que você vai ver Todos os vídeos da série Beleza galerinha Não sei onde que vai ter sido Eu vou caçar isso No próximo vídeo E é isso aí galera Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau E fumo